Hoje foram 66.469.550 votos. Fernanda, Lia, fala-se muito nesse negócio de caps lock, caixa alta, etc e tal. Pois eu tenho pra mim que a questão Ferdinanda não é de maiúsculas ou minúsculas. O caso não é nem de grau, nem de gênero, é de número. Fernanda não é uma, são Fernandas várias, diversas, deveras divertidas. Gostosas não, deliciosas. Muito melhor no plural, por mais que singular. Como a mais insinuante flor, o broto foi se abrindo a luz divina, pétala a pétala, com dramáticas pausas e hesitações entre uma iluminação e a próxima iluminação. E a cada pétala que se revelava, mais animado o lance ficava. Mais desejáveis Ferdinandas e Fernandas arrudiam vagalumes arrudeando a fogueira das vaidades. Ferdinanda e Fernanda, amores comparáveis até mesmo a mi gran passion, la falecida maroquita, que tanta falta me faz. Fernanda, linda mulher, os diamantes a que querem ser seus amigos. Lia, garota invisível, olha pra mim, olha pra mim, olha pra mim. Muita gente olhou pra você, nem todos enxergaram, nem todos enxergaram a profundidade de sua busca, de seu desamparo, de sua solidão. Lia, minha Lia, você nem imagina, nem tem ideia quanto você é minha querida. Quanto me senti representado pelo Cadu a cada vez que ele protegeu você. Você me comoveu, me comoveu de verdade, desde o primeiro momento. Você é uma tragédia grega ambulante. Como explicar você, sua expressão, eternamente em caps lock, quente ou frio, morno não. Fêmea, a mulherésima potência. Intensidade é teu sobrenome, Lia. Uma criança que não deixa a gente pegar no colo e cuidar, pois se antecipa e já quer brincar de casinha e quer ser sempre a mamãe. E lá vai Lia, lá madre Lia, a tomar conta da gente. Gente que já cresceu. Cresceu? Tão lindo ver o sorriso de Lia. Foi emocionante ouvir você ontem à noite dizer eu me sentia tão sozinha lá fora, aqui eu não me senti sozinha. Você ganhou um grande prêmio, Lia. Acho que talvez você não vá mais padecer de tanta solidão. Agora, sem mais palavras, vamos à última eliminação do Big Brother Brasil 10. Vem cá, eu quero olhar pra você, Lia. Eu não acredito! Eu não acredito! Eu não acredito! Eu não acredito! Cadu, daqui dois dias você tá com ela, Cadu. Não precisa sofrer assim. Mãe! Obrigada! Não deixe chorar. Porque você ficou. Você tá aqui. Eu tô torcendo pra você. Eu tô torcendo pra você. Eu tô torcendo pra você. Você tá me escutando? Desculpa. Pelo quê? Porque eu não consegui. Eu não... Você tá aqui. O que você me prometeu e o que você me prometeu, você vai cumprir. Porque tá comigo. Viu? Viu? Eu não vou chorar porque eu tô feliz. Eu disse que eu tô feliz por você. Eu disse que eu tô feliz por você. Eu disse. Eu disse. Eu choro. Eu não vou chorar. 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 Eu não vou te deixar aqui, não chora, não chora, por favor, vem. Eu não vou chorar, eu tô feliz sem você. Vem. Eu não vou te deixar aqui. Eu não vou te deixar aqui. Eu não vou te deixar aqui. Viu? Escutou? Escutou? Não é pra ficar triste porque eu tô feliz. Não fica triste, cadê? Eu não vou te deixar aqui. Eu tô feliz. Vai lá, não chora não. Não vou chorar. Arruma, você tá toda borrada ali, ó. Não faz mal. Cadu, daqui a pouco você...